No Brasil, só quem faz transplante de coração é rico, pobre não faz não. O Faustão entrou na fila no dia 5 de agosto, já furou a fila, está na frente de 50 mil pessoa que está aguardando por um transplante, porque ele é rico, eu estou aguardando a tempo com o pé na cova, mas eu não furei fila não, porque eu sou pobre. Galera, essa mensagem a gente é para agradecer a todos vocês, por todas as mensagens que vocês mandaram, pelas orações, eu fiquei impressionado com a mobilização de todos vocês e isso dá muito orgulho para a gente. Estava eu navegando na internet, alegremente fazendo coen coen, quando de repente eu deparei com essa notícia dizendo o seguinte, filho de Faustão responde a quem diz que o pai furou a fila de transplante e disse, não façam acusações irresponsáveis. Será mesmo que o pai dele não furou a fila e a gente que está acusando injustamente o pobre do Fausto Silva? Será que é o Faustão que é o pobre e coitado da situação e não o povo que está sendo feito de idiota? Mas como isso não importa, como isso não tem relevância nenhuma a gente ficar falando disso aqui, eu resolvi trazer o que? Um pobre de verdade que resolveu expor essa situação, porque inclusive esse senhor, ele está na fila do SUS esperando por um transplante do coração também. Vamos ver o relato da indignação desse senhor pobre e coitado que está na fila do transplante também, mas que o coração dele não chegou pelo SUS por enquanto. Talvez até depois que eu terminar esse vídeo o coração dele chegue. Já deixa o seu like aí, já compartilha esse vídeo com mais pessoas. Não esqueçam de se inscrever no canal também para receber todos os vídeos. No Brasil, só quem faz transplante de coração é rico. Pobre não faz não. O Faustão entrou na fila no dia 5 de agosto. Já furou a fila. Está na frente de 50 mil pessoas que estão aguardando por um transplante. Porque ele é rico. Eu estou aguardando a tempo com o pé na cova. Mas eu não furei fila não, porque eu sou pobre. Eu não vou receber não, eu vou morrer. Por quê? Por quê? Porque eu sou pobre. Eu posso morrer. O Faustão não. Essas 50 mil pessoas que estão aguardando, 99% vai morrer. Por quê? Porque só quem pode viver na merda, na boba, no país é rico. Pobre tem que ser rico. Agora, porque o cara tem dinheiro, porque o cara é famoso, ele tem direito à vida. Agora, um pobre coitado, eu não posso viver. Eu não vou receber esse transplante nunca. Faz tempo que eu estou aqui, morrendo. mas eu sou pobre. Mas eu sou pobre. Agora, os famosos podem, os ricos podem. Leita, que só prioriza quem tem dinheiro. Ah, mas é porque o caso dele é mais grave do que o dos outros, dos outros. Pobre tem uma merda nenhuma. Nós que estamos na fila, é porque o coração não presta massa, está uma boba. Essa merda é fodido. Quando o cara vai para a fila de transplante, é porque o coração não vale mais nem um em 99. A questão é que pobre é tratado na boca do país de político ladrão, de levar igual um cachorro. aí quer dizer que o cara é famoso, é bilionário, vai viver. Mas nós, pobrezinho, fã, 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 fã. Pobres. E uma pergunta que não quer calar. Por que o cara rico recebe o pobre? Não. Por que tem que furar a fila? Furar a pôr? Quem está na fila porque está fã. Quando o cara está esperando um transplante, é porque o coração dele acabou, não presta mais. E fica essa pergunta, que não quer calar. Eu posso morrer. Os pobrezinhos podem morrer. Essas 50 mil pessoas podem morrer. Mas o Faustão não. É, se esse senhorzinho sobreviveu depois desse vídeo, já é um milagre. Esperando o coração, coitado. O Faustão vai lá e toma a vaga dele na fila de espera pelo coração. Que tristeza, né? Mas o filho do Faustão se pronunciou e disse o seguinte. Galera, essa mensagem a gente é pra agradecer a todos vocês por todas as mensagens que vocês mandaram, pelas orações. Eu fiquei impressionado com a mobilização de todos vocês e isso dá muito orgulho pra gente. E queria dizer também pra vocês que ele está bem. Estamos na luta, todo mundo com muita experiência. E certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos pra luta, galera. Que bom que ele está bem. Que bom que deu tudo certo na operação dele. Eu fico feliz pelo Faustão. A gente tem que aplaudir o sucesso do Faustão porque ele, durante anos, segurou o programa dele na Globo. E tinha sucesso, realmente. Era a única atração do domingo que tinha no domingo. E não tem como negar isso. Não tem como negar o sucesso do Faustão. E que ele é um baita de um apresentador. Por que o Faustão consegue? Lógico, ele tem dinheiro, ele tem fama, sucesso, contato. Ele consegue, através do contato dele, adquirir informação, saber onde tem esse coração disponível. E ele se alocar no melhor lugar possível pra ele. Se tivesse esse coração lá nos Estados Unidos, pode ter certeza que ele ia pro hospital lá nos Estados Unidos e ficar lá esperando os corações só colocados no lugar e pronto. Mas, e esse senhor que não consegue ter acesso a isso? Como que a gente resolve essa situação? Eles fazem pelo SUS também. Obrigado. 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 Obrigado.